No dia 24 de novembro, na cidade do Panamá, o CIMP foi agraciado com premiação pelo Latin American Quality Institute, com o troféu President's Choice Awards. O CIMP esteve representado por seu advogado, Marcos Tavares Leite, que também recebeu o reconhecimento de qualidade global com o Latin American Excellence in Law Awards. Essa premiação do CIMP é um reconhecimento empresarial, concedida especialmente às organizações líderes latino-americanas. Micro e pequena empresa, CIMP, que nos acompanha para receber este prêmio por parte do Latin American Quality Institute. Bem-vindos e forte abraço! É a demonstração da legitimidade e importância do CIMP como representante das micro e pequenas indústrias em São Paulo, no Brasil e em toda a América Latina. CIMP